Olá, tudo bem? É um prazer enorme, eu sou a professora Angelita Guiar, sou da área do linguagem, trabalho com língua portuguesa e também com libras. E é um prazer enorme fazer parte deste momento tão importante a qual foi para a escola, a conexão de valor, que teve uma representatividade muito grande hoje na vida dos nossos alunos. É de suma importância que esses jovens possam ter um direcionamento, ouvir alguém que realmente passou pelo processo e pôde colher bons frutos, né? Para que eles possam pensar e repensar no projeto de vida deles, né? Como protagonista, como jovens empoderados, e que eles possam realmente pensar nesse projeto de vida como algo possível. Mesmo morando numa cidade pequena como Aruanã, estando tão longe, né? Da capital, mas pensar que sonho é possível.